A 38ª e última rodada foi de emoção para Esporte, Ceará, Mirassol e Novo Horizontino, já que os quatro times disputavam três vagas. Na ilha do retiro, Esporte recebeu o Santos e jogou a partida com a lei do ex embaixo do braço e o coração na chuteira, já que só a vitória importava. Ao final do primeiro tempo, Sandri faz pênalti em cima de Fabrício Domingues. Lucas Lima, jogador emprestado pelo Santos e que a diretoria do Leão do Recife pagou meio milhão para jogar a partida, cobrou o pênalti e abriu o placar. A lei do ex estava implacável em Pernambuco. Após jogada pela esquerda, Lobato mandou a bola na grande área, a marcação santista cochilou e Lucas Lima livre ampliou o placar. O Santos diminuiu o marcador aos 30 do segundo tempo, após cobrança de falta de Otério. A bola achou o João Basso, que escorou para o camisa 19 Santista, o Endel Silva, que escorou para o fundo da meta do goleiro Kaique França. O Esporte, que estava na Série B desde 2021 e em 2023, ficou na sétima colocação e a um ponto do G4, com a vitória, confirmou o retorno à elite do Brasileirão. E assim ficou a classificação na última rodada. O Santos foi campeão com 69 pontos, o pior campeão da história da Série B. Em segundo, o Mirasol com 67. Em terceiro, o Esporte com 66. Em quarto, ficou o Ceará com 64. Novo Horizontino ficou em quinto, também com 64 pontos. Mas, pelos critérios de desempate, a equipe ficou fora do G4 e sem o acesso. Vão jogar a Série C, Ponte Preta, Ituano, Brusque e Guarani. Além do clássico campineiro ser disputado na terceira divisão, foi a primeira vez que três equipes do mesmo estado são rebaixadas. Sobem da C para a B, a equipe carioca do Volta Redonda, Atletique, de Minas Gerais, Ferroviária de Araraquara e o Remo do Pará, que fará o clássico Remo Paysandu após 18 anos na Série B. Atletique, de Minas Gerais